O secretário de saúde de Minas Gerais confirmou a autorização do retorno de 100% dos alunos às aulas presenciais, assim como acontece em outros estados. Professor Braspaulo, como você vê esse cenário, você como educador, como você vê esse retorno das aulas presenciais agora com 100% dos alunos em sala de aula? Alegria imensa falar com você, Guilherme, e eu vejo que é uma questão que não tem retorno, sabe? É preciso ir voltando à normalidade. Graças a Deus, graças à vacina, a gente começa a ter números aí tristes, mas dentro do aceitável. Em muitas cidades nós já temos aí um número de dias razoáveis, sem a questão aí do óbito, sem pessoas perderem a vida. Então é importante que as escolas, nessa reta final, elas retomem a sua normalidade. É importante que esses alunos, eles voltem a frequentar a sala de aula. Sabemos que é uma volta complicada. Não são todos os alunos dentro do núcleo público que voltam. A gente tem uma questão que esse retorno, ele não é automático, como nós gostaríamos. Não basta a escola dizer, olha, todos os alunos agora terão que vir presencialmente, porque, por exemplo, não teremos mais aula remota. Muitos alunos simplesmente não voltam. E eles não voltam porque, principalmente, do nono ano para frente e ensino médio, muitos desses meninos, eles passaram a trabalhar. Muitos conseguiram alguma forma de emprego, ocupação. E, uma vez com o salário na mão, é um menino que não troca o salário pela escola. É triste dizer isso, mas é um salário que ajuda a pagar a conta de água, a conta de luz, paga a internet dele, a prestação do celular dele. Ele não está disposto a abandonar a dimensão da vantagem pessoal imediata, o mínimo de conforto ou ajuda para a sua família, em troca daquilo que ele ainda vai ganhar no futuro, que seria a educação. Então, essa é uma mentalidade, viu, Guilherme, que a gente vai ter que lutar e vencer no dia a dia. Professor Braspaulo, e você, como educador, como que você analisa essa situação, esse ensino remoto, principalmente para esses estudantes que estão encerrando agora o terceiro ano, estão ingressando para fazer o Enem, fazer um vestibular? Você acha que esses estudantes, eles estão preparados para buscar aí novos caminhos? A verdade, ela é bem direta, né? Não, eles não estão, eles já não estavam no modelo tradicional, mas naquele modelo presencial, nós tínhamos pelo menos a oportunidade de falar, olha, vamos fazer sua inscrição para o Enem, olha, não desanima, tem faculdade aí, o preço está bacana, tem promoção, talvez você consiga uma bolsa. A gente tinha que fazer um trabalho ali em cima desses meninos para que eles se antenassem com essas datas, com essas oportunidades. O modelo remoto, além de ser muito elástico, além de ser distante do cotidiano do aluno, principalmente esse que foi de trabalho, ou esse que preferiu uma outra ocupação, porque ele não precisa estar presente, de fato, naquele momento que você está dando aula. Você deixa atividade, você deixa uma aula gravada, ou mesmo que você transmita ao vivo, mas o fato é que os alunos, eles não precisam, de fato, retornar, ou seja, eles não têm que estar ali naquele momento da sua aula. Então, isso é uma perda imensa, e não é difícil perceber por que as inscrições caíram tanto, porque se caiu no universo das escolas particulares, imagina o que não caiu dentro da escola, que é uma escola pública. E a gente vê aí a necessidade cada vez mais de estudo, de qualificação para o mercado de trabalho, e isso acaba levando a uma corrente, né, Brás Paulo? As pessoas deixam a escola, deixam de buscar um ensino profissionalizante ou uma faculdade, e o mercado está cada vez exigindo mais essa qualificação. Olha, nós temos aí algo que são duas vertentes que são muito puras. Primeiro, isso é uma afirmação minha, muitas pessoas não concordam, mas eu vejo o seguinte, a escola pública, tanto a municipal quanto a estadual, ela tem uma função social. Eu digo que é uma função social porque tem pessoas que precisam dessa escola, porque quando estão na escola, estão protegidas de questões externas, lá do lado de fora mesmo, questões inclusive familiares, e tem a questão social no sentido que essas duas refeições, uma de manhã e uma tarde que a escola fornece, ela querendo ou não dá uma maneirada na despesa em casa. Muitas vezes a maior parte da caloria que um jovem e que uma criança vai receber vai ser aquele prato de comida ali na escola pública. Ele chega e fala assim, tia, eu posso repetir? Dona, eu posso repetir? E repete porque realmente ali ele tem uma carga calórica que lhe permite segurar para comer em casa. São todos os casos? Não são, mas são muitos casos. E aí nós temos essa realidade que é muito dura, onde os meninos nem sempre eles percebem a importância da escola na vida deles, porque a escola não dá um resultado imediato. A escola vai mostrando o seu valor ao longo do tempo. E nem sempre esses meninos têm a paciência ou têm um entendimento para entender que a coisa mais importante na vida deles nesse momento seria realmente o foco dos estudos, o foco da escola, pensar no EME, pensar no vestibular, pensar em ter uma base boa para que eles possam se profissionalizar, para que eles possam entregar aquilo que o mercado está exigindo. Nós temos vagas? Temos. Mas a gente sabe que é difícil uma primeira colocação, e uma primeira colocação para quem não está realmente alfabetizado, ela se torna cada dia mais um grande desafio. Então, falando sobre educação, conversamos com o professor Braspaulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.